Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanis Animado 3, segunda tentativa. Pois é, rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanis na segunda tentativa, porque a gente gravou esse vídeo já, a gente perdeu o arquivo e estamos gravando novamente pra vocês. Olha só, que comprometimento que nós temos com as informações de Mortal Kombat, tá vendo? Exatamente. Hoje nós temos que comentar aqui, galera, sobre umas informações relacionadas a uma próxima animação de Mortal Kombat que possivelmente chega nesse ano de 2021 pelo site Illuminerd, que postou aí pra gente algumas informações a respeito disso. A gente vai mostrar pra vocês aqui, comentar a respeito, dizer o que a gente acha, mas antes de continuar, você já sabe procedimento, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse nosso site, que é meioleu.net, a nossa plataforma roxa de lives e os grupos do Telegram e do Discord. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado. Então vamos lá, meu querido Alanis. A primeira coisa, cara, que nós temos que comentar aqui relacionada a essa animação é que o site Illuminerd disse que eles conseguiram essas informações aí, não sabemos de onde, pois eles não sintam nenhum tipo de fonte e tudo mais. Só dizem que a Warner Bros. está preparando aí uma nova animação do Mortal Kombat. Você se lembra que no ano passado nós tivemos aí Mortal Kombat Scorpions Revenge? Então, ele fez muito sucesso, ele vendeu bem. O próprio Edbon ficou bastante surpreso aí com a recepção da galera com essa animação. Então, era mais do que esperado que a gente tivesse uma outra animação no futuro aí. Não sabemos se é no futuro próximo ou se vai demorar um pouco mais, mas de acordo com esse site, vai chegar em 2021 e tem um nome provisório de Mortal Kombat 3, cara. Como eu disse, é nome provisório. Não quer dizer que ele vai pegar a história do Mortal Kombat 3 ali e adaptar pra essa animação. É só um nome simbólico lá pra eles colocarem no projeto que eu acho que eles devem alterar depois, né Alanis? Sem dúvida. É bem comum esse tipo de coisa, né? Até uma forma de não vazar o nome oficial e tudo mais. Coisa que eles deveriam ter feito com os arquivos do jogo pra manter o segredo. Mas enfim, o que acontece é isso. A gente tem essa informação. Pode ser um filme aí que esteja tratando uma parte da história que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas um ponto interessante é que existe a possibilidade dessa animação estar relacionada com o filme, segundo essa matéria, de alguma forma. Eu, particularmente, não acho isso possível, né? Até mesmo porque se a gente for ver aí a questão de animação aí, a primeira foi focada no Scorpion, então se fosse essa relação, por ser Mortal Kombat 3, então o filme teria que estar relacionado à primeira animação também pra ter uma sequência. A gente sabe que o filme vai ser um reboot. Pra mim, faz mais sentido se o nome do projeto fosse Mortal Kombat 2 pra fazer relação com o filme. O que você acha, Kai? Pois é, então, essa correlação que eles estão dizendo aí que pode ter com o filme do Mortal Kombat que chega em abril, eu também acho meio complicado eles fazerem isso, entendeu? Até porque são mídias bem diferentes que estão contando a história de maneiras diferentes. O Scorpion's Revenge, a gente viu que alterou bastante coisa na história, algumas pessoas torceram o nariz e tudo mais, mas acabou sendo uma animação bem foda que a gente aceitou e tudo mais ali. E eles nunca disseram o que seria canônico, sabe? Foi uma reimaginação daquela história do Scorpion pra gente que ficou muito foda. E eu acho que nessa nova animação, eles vão seguir nessa mesma pegada, entendeu? Pode ser que eles façam uma sequência do Scorpion's Revenge? Pode, porque ele deu gancho pra isso. Ao mesmo tempo que eles podem fazer uma história independente aí também, por exemplo, seguindo agora o Sub-Zero, já que eles fizeram, na primeira parte, o Scorpion. Até pode seguir a sequência do Scorpion's Revenge, já que ele matou o Bi-Han. Aparecer agora o Kwai Liang, não sabemos exatamente como é que isso vai acontecer, entendeu? Só que assim, não para por aí, entendeu? Aqui nesse site também do Illuminerd, eles trouxeram algumas informações que de acordo com eles, eles pegaram ali de alguém da Warner Bros. e tudo mais, relacionados a alguns personagens que podem estar nessa animação. Eu vou até trocar minhas perspectivas de tela aqui pra que vocês possam ver, ó. Já tá aparecendo aqui bonitinho pra vocês, ó. E os cinco personagens que até agora eles tiveram informação que podem aparecer aí nessa animação nova do Mortal Kombat são Cobra, Kira, Tremor, Wile Yang, que no caso é o Sub-Zero, e o nosso querido Cabal. E aqui, cara, eles têm algumas informações a mais de cada um desses personagens relacionados aos tipos de dubladores que eles querem trazer pra esse projeto com base em idade, tipo de voz, pra poder se assemelhar aí ao que é esse personagem dentro dessa animação. Então a gente tem aqui, ó, nosso querido Cobra, que é um homem de 25 a 35 anos, é um lutador de rua, com uma voz um pouco mais rouca. A Kira, uma mulher de 25 a 35 anos, problemática, sádica, cruel, com uma voz um pouco mais áspera e texturizada. O Tremor, entre 30 e 40 anos, uma voz afro-americana, ousada, pesada, intimidante e forte. Você é o melhor do Jackson, né, velho? É. Come here, motherfucker! Você é o motherfucker o bagulho inteiro, se colocasse o Samuel Jackson nisso aí, né? Você tá ligado? Ia ser louco se o Samuel Jackson participasse de um projeto desse, cara. Isso é muito foda. Imagina que da hora, mano. E daí, cara, um ponto que chamou bastante atenção, e eu tenho certeza que chamou atenção de você e também que tá assistindo agora, é o Kwai Liang aqui, ó. Eles estarem procurando um cara entre 60 e 70 anos, asiático, obviamente. Aí eles falam um pouco sobre o personagem aqui, possivelmente, tendo animação, que é um guerreiro que agora é um pacifista, e tem uma voz experiente, forte e poderosa. Ou seja, Sub-Zera vai ser um veiaco no filme, Alanis. Exatamente. E, ó, 60, 70 anos aí, quem é o Atanabe, mano? Já tenho até o dublador, né, The Realm? Anota. Quem é o Atanabe? Eu fiz uma pesquisa rápida e ele tá com 61. Tá dentro do que vocês querem aí. Pra quem não sabe quem é o Atanabe, o último samurai é o cara que ficava conversando lá com o Tom Cruise lá. We had a very good conversation. Sim. Quando ficava o cabreirão lá, We had a very good conversation. Caraca, mano. Quem é o Atanabe é o cara aí pra fazer o Kalyang, mano. Pois é, cara, pra poder emprestar sua voz aí no caso, né? Eu falei filme, mas é animação, viu, galera? Que eu tava comentando aqui com vocês. É um pouco estranho o Sub-Zero mais velho. E, por fim, a gente tem aqui o Kabol, cara, que eles falam que ele será um ninja com a cara marcada por cicatrizes, provavelmente pelas queimaduras no rosto dele. E o restante da descrição aqui, né, Alanis? Falando aqui, imovable, badass, mid to low register. O Alanis até tinha comentado na outra gravação que a gente fez, que o vídeo foi pro saco, que é um cara que fica imóvel ali e as pessoas têm que passar por cima, alguma coisa do tipo, né, Alanis? É o cara marrento. Você cruza com ele, ele tromba, não sei. É mais ou menos isso. Se você quer passar, passa por cima, entendeu? E pra finalizar aqui, cara, nesse site do Illuminerd, eles trouxeram mais algumas informações aqui falando que não tem nada relacionado à história desenvolvida ali pra que eles possam trazer pra gente. Mas eles deduzem que a história pode seguir um Sub-Zero mais velho sendo o mentor do Cobra contra o Tremor. Lembrando, isso é eles que estão deduzindo. Não quer dizer que é isso aqui que vai acontecendo na animação, não, tá? Ambos, Sub-Zero e Cabal, estão programados pra estar no filme do Mortal Kombat de ação que vai sair nesse ano, mês de abril, que é o do James Wan, que a gente tá esperando aí ansiosamente pelo trailer, que não veio até agora. Aí eles terminam aqui falando, ó. Então, se isso tiver alguma conectividade com o projeto, terá que ser ambientado em um futuro distante como com a L. Young Sub-Zero, consideravelmente mais antigo nesta interação. Então, assim, cara, isso daqui é uma dedução que eles estão fazendo. Eu acho meio complicado eles irem pra esse lado. Tipo assim, Sub-Zero sendo o mentor do Cobra, cara, eu acho que não, entendeu? Até porque essas informações que eles passaram aqui com relação aos personagens, essa nova animação e tudo mais, eu acredito que sim, venha uma nova animação por aí. Agora, essa questão dos personagens aqui, eu fico um tanto cético ainda, e a questão do lore que eles estão deduzindo, eu acho que não vai ser por aí, não. Em algum momento da história, o Cobra foi um Lin Kuei? Não. Então não faz sentido. É simples assim. Eu acho que esse plot do Sub-Zero treinar o Cobra não faz sentido nenhum pra mim. Com a L. Young mais velho, pode ser um negócio interessante, porque imagina assim, pode ser uma versão da história onde o Kuei L. Young tá contando os fatos que se sucederam com o irmão dele e depois como ele assumiu o manto de Sub-Zero e tal, aquela parada assim, narrada e tal, por um Kuei L. Young mais velho. Então faz sentido, sabe? Já não tá mais lutando ali, é o Grão Mestre, e aí ele tá contando a história do Sub-Zero, como que foi com o irmão dele, como é que ele assumiu e como chegou onde ele tá. Ou então se eles partirem daí mesmo, sabe? O Sub-Zero já um pouco mais velho e tudo mais, trazerem esses personagens e colocaram eles ali num plot envolvente e original, entendeu? Porque pra poder contar uma história com o Kuei L. Young, principalmente nessa idade, tem que ser uma história original, cara. Não tem como eles pegarem alguma coisa que já existe no universo canônico do Mortal Kombat pra poder construir ali em cima. É o que eles fizeram com o Scorpion's Revenge e eu acho muito legal, porque é uma animação. Eles não precisam seguir a risca, na minha opinião, tá? O que tá dentro do jogo ali. Eles têm esse poder criativo, nesse tipo de mídia, de trazer algumas histórias pra gente ali, contar elas de uma melhor forma, mas adicionando algumas coisas diferentes ali e tudo mais. Tá certo que o Scorpion's Revenge, como vocês viram na nossa análise do filme que a gente fez há muito tempo atrás aí, certas coisas deixaram a desejar. Algumas decisões ali pra alguns personagens, tipo Reptile e tudo mais. Mas o filme em si é muito foda e eu gostaria muito de ver uma nova animação acontecendo aí, cara. Mas é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí essas informações do Mortal Kombat aqui, essa possível animação que está vindo aí no ano de 2021. Queremos saber a opinião de cada um de vocês aí agora sobre isso. Vocês acreditam? Vocês acham que isso vai acontecer mesmo? Vocês já esperam um possível anúncio de uma animação, vídeo sucesso que o Scorpion's Revenge fez? Deixa aqui embaixo nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Você dá uma olhada no palpinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais e... Famos! Se inscreva no canal! E aí E aí E aí E aí